...apontou com dias de importantes celebrações, com a prestigiada presença dos pastores Ricardo, Adriano Dias e Davi de Souza, que apresentaram ainda as comemorações dos cantores Beatriz, Jorge de Xerém, Yuri, Shirley e Carvalhais. O evento celebrou a vida e comunidade, aproximando cada vez mais os fiéis dos ideais religiosos cristãos. É com o inestimado reconhecimento que se observam os frutos que a homenageada vem colhendo durante esses anos de atividade no município de Uquitiba. As festividades marcaram esplenderosamente o coração de todos, orgulhando-se os seguidores da palavra de Deus. O ex-legislativo propõe a justa homenagem, em consideração, a formidável atuação dessa prestigiada igreja, que desde a sua fundação tem revelado que a fé por meio de Jesus Cristo é o caminho certo e verdadeiro para a vontade de Deus e vida eterna. Dessa forma, a fim de louvar e enaltecer o belíssimo trabalho que vem sendo promovido pela comunidade evangélica Nova Betel, apresenta presente moções de congratulação. Plenário Padurado, 7 de agosto de 2018, Periador William, Suácio e Rodrigo. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Vem pra cá, Érico e Érica. Eu vou apresentar agora o filho do Érico.